Estava bom o leitinho com nescau? Nossa, fazia tanto tempo que eu não tomava Sentiu falta de café? Sim, claro Queria tanto que você falasse não Você não vai conseguir, amor Tirar o café Porque eu gosto Eu tomo café Eu tomo café desde, nossa, nem lembro Tão pequenininho Estão brincando com você Nem a questão do Do gostar É a questão daquela Necessidade Não É tipo, como é que chama aqueles negócios Que você tem que fazer, porque senão vai dar errado Tipo, colocar Vou entrar na casa com o pé direito Pisar na risca da calçada É, entendeu? Como é que fala? Não, isso daí é É mania, amor É tipo Eu preciso tomar meu café, porque senão Senão Meu dia não começa certo Entendeu? Então hoje o seu dia começou errado Não, ele Eu preciso tomar o café Tipo Até umas 10 horas eu considero o café da manhã Tchau E aí E aí